097-99173-0665 Essa daqui é pra desgraçar a vida do ser humano Pra levar pra miséria Comer o pão que diabo amassou Você vai precisar de um pão Pode ser um pão velho Tá, um pão velho Você vai partir aqui esse pão Vai escrever o nome do seu inimigo Nove vezes Nove vezes a lápis Tá Pai, eu não sei o nome dele completo O nome dela completo Faz o primeiro e pensa Pensa Tudo é uma questão de pensamento A força do seu pensamento Tudo é a força do seu pensamento Se você pensa o bem Vai acontecer o bem Se você pensa o mal Vai acontecer o mal Se você não pensa em nada Tem dúvidas Tá, você mesmo amaldiçoa a sua vida Aí o problema já é seu Não acontece nada Tá, vou escrever o nome Nove vezes Parte o pão Põe o nome aqui dentro Do pão Pode ser um pão velho Tá E você vai colocar dentro do copo Tá, dentro do copo Tá, aqui eu já fiz um ritual de destruição Aqui com os meus egum Tá, pra acabar com tudo Tá bom E você vai colocar a cachaça Não vou estragar a cachaça Essa cachaça aqui é do Exu Né Vai colocar a cachaça dentro do pão Do pão É com o aqui, ó Tá Colocou Leva lá no cemitério Vai lá no cemitério Pai, nem eu não posso entrar no cemitério O que é que eu faço? Deixa lá na porta de fora Do cemitério E entrega pro pior egum Eu entrego essa Eu quero que aconteça uma desgraça Eu entrego esse ritual Pro egum que morreu O egum do assassino O egum da prostituta O egum da pessoa que morreu com fome Dikendo uma desgraça E deixa um pouco Se conversasse Você vai participar Você vai tentar Você vai carregar Você vai virar